O uísque, você falou que ia degustar, que ia falar de uísque aí. Bora. Cadê? Você falou que ia deixar o Fabio... Ah, eu ou você acobar, né? Não, você bebe. Aí no final você vai falar, não pode beber. Não, não. Mas ali ele falou pra degustar, ele trouxe lá da França, irmão. Vamos dar, ele. Trouxe lá da França. É de uísque francês esse. Mas não tem não? Mas aqui na verdade são escocês. É, uísque normalmente é escocês, tá ligado? Todos? Não, tipo os desconhecidos, escocês, americanos. Tem gelo lá embaixo mesmo. Não, olha o barulho que tá fazendo. É da Lacoste a bolsa também, irmão. Vai dizer o que não é da Lacoste, né? O homem é o rei Lacoste. É o rei Lacoste, não pode usar outra coisa. É muito copia. Aí, cara. O cara tirou o copo, mano, de dentro do cojejado. O copo não, hein? O nosso Lacoste é dentro da mochila. Caralho. Tem mochila na bolsa. Esse aqui, ó. Esse aqui foi o presente do Lucas Louco, mano. Um abraço pra ele aí, que a gente tava gravando o clipe ontem. Mas ele nos deu de presente. É, cara. Ele aí, bom. Porra, agora a gente vai beber. E o especial de hoje... O especial de hoje é esse aqui, ó. É o olde para 18 anos. O esquimador e bruto. Tá ligado? Que doideira. Tá tomado isso aí, Fabio. Já bebeu? Bebeu ou não? Isso aqui é além do meu cacifre. Isso aqui já é... Manerinha da garrafa dele. Rapaz, isso aqui vocês tão tudo maluca que eu tô mexendo no celular. Que vocês gostam de ver o pai falando. Que ele fala várias verdades e coisas que eu já sabia. Mas eu tô tranquilo, mano. Deixa aí com o bagulho aqui, ó. Esquisada. Pá. Entendeu? Esquece. Esse Green Labo também... Quantos anos que é esse? Esse aqui é 15. Aí vocês ficam atentos aí que daqui a pouco eu vou jogar umas polêmicas com esse aqui. Vocês gostam. E tu aprendeu a... A mexer com o uísque, né, mano? Ele deu uma estudada, pá. Estudei, estudei. Fui atrás. É porque eu não fumo, tá ligado? Não fumo, não bebo. Não fumo cigarro, nem maconha. Eu não gostava de outra bebida. Já tentei experimentar as bebidas. Mas também não me convenceu e tal. Não agradou. Não agradou o paladar da realeza. E quando eu conheci o uísque assim, tive o primeiro contato. E deixando bem claro que o primeiro contato não foi garrafa especial assim, bagulho pá, não. Pede o... Eu já ia falar que tava demorando pra tirar o uísque da bolsa. É, eu tiro o uísque da bolsa e perguntam que estilo de vida é esse. Aí, pede o gelinho de coca aí. No início, o que você bebia? Que é bom, assim? Que é mais baratinho? Não, que era bom. É porque nós temos a... O que tem de melhor assim entre os baratinhos? O cara que não vai ter a grana pra chegar pesado. Cara, o Jameson é um uísque irlandês. Black Label. Mas o Leóquio ainda é 12 anos. Tipo, o Peitavo deve estar falando dos Ness. Tipo, o Balantar de Cabelo Branco. O Jameson é o melhor. O Jameson é um uísque irlandês, tá ligado? Pode crer. Mas ele é um uísque sem idade. É um uísque imatura ainda, mas ele é muito bom. É, e tem essa pilha, né? Se o moleque quiser o gelo normal, porque esses aqui combina só com o gelo de coco. Entendi. Tá ligado? Tem essa pilha que tem os uísques que não chegam a bater os 12 ainda, né? Que são os mais acessíveis ali, né? São os mais também os que é feito pra comercializar. Pra vender rápido. É mais aqui no Brasil. Então a gente começou com o Balantar, com o Red Lebo. Com o Black Lebo, quando já foi ficando melhorzinho. E depois eu peguei o gosto e falei, pô, comecei a estudar essa parada. Eu comecei a estudar, pra aí eu apresentei pra minha rapaziada. Como geral também. Mesmo o pique, eu não gostava de fumar, nem se embriagar. Ah, então vamos fechar essa parada. Aí, de uns anos pra cá, a gente estuda. Foi se apelimentando, foi aprimorando. Não sabia do que eu sei. Há tempos atrás ainda tem pra saber muita coisa, mas... Já apreciamos a parada de uma forma boa. E tu conseguiria, por exemplo, assim, digamos, ah, esse é um Green Label 15 anos. Aí digamos que eu coloquei ali dentro um 12 anos. Tu conseguiria perceber isso? É, sim, sim. Não pela idade, mas sim pelo sabor especial de cada... Então, aí a idade interfere no sabor. A idade também interfere. Tipo, mas no quanto tempo vai ficar no Carvalho, o mouse também trabalha no sabor. Tudo interfere no sabor. O próprio álcool é o principal que interfere no sabor. Mas a questão não é o... Por exemplo, o Green Label é um usco que eu bebo muito. O Chivar 12 é um usco que eu bebo muito. Então, eu vou saber com facilidade diferenciar. O aeroporto do cara botar no copo e falar, bom, esse aqui não tem cara de ser 15 anos não. Tem cara de ser 12. Dependendo das coisas eu consigo fazer também, mas já de um grau. Mas não pelo sabor exclusivo em si, mas pelo que geralmente o usco de 12 anos carrega, ou o usco de 15 anos carrega, porque cada um tem o teu atributo. Cada idade tem um estilo, cada usco tem um estilo. Então, tipo assim, pô, tu fala pra mim, pô, esse aqui é um escocês, é blend scotch, e se isso é aquilo, eu vou falar, pô, então, esse aqui tem o cara de blend malt, que é outro sabor e tal. Então, isso aí eu conseguirei diferenciar sim, tranquilo. Não especificamente o usco, mas sim que ele não seria o que eu estar me falando. É porque, tipo, que nem, de um 15 para um 18, a diferença de preço é grande. Mas é aqui, porque o usco aqui é baseado em status. O mercado daqui é muito pequeno de usco. Pode crer. Mas então não tem tanta interferência assim? Depende, pô. Cada usco, cada destilaria é uma parada. Tem usco que vai ter 15 anos, e outro que vai ter 12, e o 12 vai ser melhor. Vai ter usco de 62 anos, que realmente vai ser melhor. Tá ligado? Ou um escão de 62 também. É o da Macalha, é muito caro isso aí. Vem num armáriozinho pequenininho assim, um armário. E é pequenininho ou vidro, mano? É menor do que essa aqui de 750, tá ligado? É como se fosse um vidro de perfume, a parada, tá ligado? O El Salou, esse pai é uns 30 pau, né? 38 mil, um desse daí. O que é da de... 62, não é? O El Salou, acho que o do 52 já é por aí. Tem o 38, que também é um pouquinho mais acessível. E tem o... Um pouquinho mais acessível é foda, né? Eu acho que a degustação vai ser isso aí. Tu vai nem experimentar. Não bebo álcool. E vocês bebem puro? Eu bebo puro. Isso aqui não é álcool não, mano. Isso aqui é água da vida. O álcool, ele só dá um saborzinho. Por isso que nós não ficamos bebendo, porque senão não pode se embriagar, você ligou? Isso aqui é água da vida. Ninguém com frio, quase morrendo naquele lado. Bebeu isso aqui, ó. É, na Rússia os caras tomam água da vida. Por isso que o apelido é água da vida mesmo, pô. Tá ligado? Água da vida? É, água da vida, tá ligado? Porque é o bagulho, pô, tu sabe, quase morrendo no jogo, isso aqui na ferida vai secar. Aí tem esses aqui que eu tô assim, pá. Tem o Green Limbozinho, tá ligado? Isso aqui. Eu gosto muito desse uixo aqui. Tem o Swing. Isso aqui é a história dele, a maneira. Porque ele não cai, tá ligado? Não, só balança primeiro Por quê? Qual é a parada? Antigamente, nos barcos e tal, eles botavam o que... Pô, sempre gostaram de beber whisky, não é tão... Caía das prateleiras. Aí eles inventaram esse formato pra quando o barco balançar, a garrafa não cair. Por isso que o nome é Swing. Caralho. Doideira, viu? É, o bagulho é fino, né? O bagulho é antigo, né? O bagulho é garrafa de groselha. Isso aqui é o nosso Udipar. Sem história nenhuma. Isso aqui é uma das linhas de armarca de whisky que eu mais gosto, mano. Tá ligado? Que é o Udipar. É o que eu menos gosto. É, porque ele gosta de whisky mais agridoce. Eu gosto de whisky mais maduro. Isso aqui é forte, mas tu, como é um homem forte, vai degustar comigo. A verdade é essa. Eu não sou acostumado a beber whisky puro, não. A verdade é essa. Não tá acostumado a beber whisky puro, não? Não. O Guaranazinho, ou Coca. Não, isso aí já é o Jack Denos que é essa cultura. O Jack Denos, né? Que é o... Jack Coba Libre. Isso. Jack Cola, né? Vai o Jack Cola e aí o Guaranazinho com o Bucana, por exemplo. Não, não. Aí... No Guaranazinho com o Bucana? É. Tu tá bebendo o que, neguinho? Quando tu vai... Por que você tá indo? Não tô frigoetando em lugar nenhum, não. Em casa mesmo. O bagulho tá rolando em casa. Mas, mano... É porque é forte. O bagulho é forte mesmo. Igual você falou. O bagulho dá uma esquentada, né? Dá. Assim é cowboy, né? Que fala. Isso é cowboy. Como pode botar pedrinha também de gelo enquanto não chega um gelinho de coco. Tá ligado? O que o macho é estar na degustação ali, ó. O meu mundo. Esquece. Essa garrafa aí é brasileira que tem conta-gota. Não gosto muito de garrafa quando é garrafada aqui, não. Tá ligado? Porque a garrafada lá fora vem sem o conta-gota. É, ele já vem aberto, né? É o conta-gota. É controle de álcool. É controle de álcool do Brasil, pô. Tá ligado? Aqui no Brasil o controle de álcool eu acho que é só até 40. A partir de 40, chegando em 40 já tem que ter o conta-gota por causa da... da legislação daqui. Ah, pô. Eu acho que o cara também não... Pô, bô, 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 bô. É isso? Vai querer isso aqui não, que acha que quer beber uísque? Deixa eu pegar um gelinho também. Tô suave, tô suave. Deixa eu pegar um gelinho. Quantos gelinhos que eu botei? Uns dois também? Bota o teu... Tô aprendendo a beber. Vai tá tranquilo aqui. Beber uísque aqui, ó. Cara... Põe o que você achar que tem que pôr. Não pode ficar doido achando que é igual outro podcast aí e começar a falar água, hein, mano. Atividade. Falar o quê? Começar a falar água. Miolo de pote, como é que é? Miolo de pote. De pão, miolo de pão. É pão ou pote, sei lá. É. Tá ligado? Tá aqui aumentando a água. Não, não. É assim, ó. Porra. Fica empresário mesmo, que tá cheio de problema na empresa. Isso é quando você bebe sem gelo. Água ardente. Isso é louco. E tuzinho. Tem que fazer careta. Tá ajeitando a câmera aí pra ficar naquele close bolado, né? Esquece. Aí, rapaziada. Por dar degustação, vou tacar várias polêmicas aqui pra eles poderem fazer vários clickbaits. É forte o gosto, mas... Não, não. Não te incomoda. Tá ligado? É. Dá uma incomodadinha. Agora tá dando uma aquecida. Tá descendo. Não, ele vai te esquentar. Não, só ligar. Só aumentar o arco de cima. Esse uxque aqui, ele é pra esquentar. Mas ele não arranha tua garganta enquanto tu me viu. Não, não, não. Tá ligado? É isso que eu quis dizer. E tipo, cada uxque tem uma pressa. Aí tu tá sentindo, tá esquentando. Tem outro que tu vai beber, tu vai... Tá ligado? Ficar tranquilo. Cada prepúcio que tu não pode misturar com o energético, mano. Tu vai matar a essência da parada. Não, o energético não mistura também por causa de, sei lá, ter um medo de dar um belo no coração. Tem um uxque que tu vai ficar mais leve, mais leve e mais tranquilo. Esse aqui é o que esquenta. Tá, tá metendo ficha, né? Esquece. Caraca, negra. Tá pra frente. Preto caro, coisa mais pra frente. Ok, show de bola. E a cheiradinha? Tem que dar a cheiradinha ou não? Também, pô. E também se você tiver um pouquinho resfriado, também ajuda. Tem que cheirar, tem que ir forte, tá ligado? Tem um bagulho de tomar e não abrir a boca por causa do ar também, não tem um bagulho assim? Não abrir a boca com álcool ainda na boca, pá. Ah, isso aí você quer degustar? Calma aí. Só lembrar que quem fez o copo é que foi o nosso parceiro de Lucesa, se ligou? O amigo que fez o copo, tá ligado? Do Caio e o Esquerdo também. Pega a visão do detalhe. É o que é bem, pô. Do K.L. Eu fiz a conexão. Esquece. Copa aqui é só pra X. É só pra realia, velho. Faz com o próprio vaso da Arra de Leibes, entendeu? Dá garrafa, dá garrafa. Ah, pode crer, mano. Aí voltando. Aqui, ó. O tamanquinho. Pode crer ali, ó. Aí voltando. É, tipo, ó. Tu para pra degustar, se tu quiser saber que a gente tá degustando, mas de uma forma mais de confraternizar. Pra cara que for fazer um review de whisky. É o certo, pô. É o certo. Porra, agora você tem que ter o cu. Essa é tudo esperava, né? Puxa ali. Tá pra frente, né? Você viu o que eu falei? É, tá ligado? Você nem ouviu o que eu falei. Tá pra frente. O empresário gosta muito disso aí. É, tipo, comer pimenta e depois jogar água por cima e é foda. Não, não é isso. Não é pimenta. Não, não é, não, mano. Tem whisky com pimenta também. Mas a água, ele faz abrir o sabor do whisky, tá ligado? Então, às vezes, você botar até uma... Uma aguinha? É bom pra limpar também, né? Não, o whisky te resseca, então a água te hidrata, tá ligado? É bom. Às vezes, até você botar só uma gotinha assim de água é bom que abre mais o sabor do teu whisky, tá ligado? E esse aqui, o whisky, ele fica mais gostoso conforme ele vai ficando no copo ou de pá, tá ligado? Por isso que eu quero o gelo de coco, porque quando abre isso com o coco, você vai sentir a diferença de como ele fica, tá ligado? É, eu só consigo beber ele quando abre com o coco, aí tem que deixar um pouquinho no copo, tá ligado? Sim, daí fica bem mais docinho, né? Não, nem que fica mais docinho, ele fica mais... Não, abre mais o sabor dele mesmo. Como assim abre mais o sabor? Você vai presenciar aqui ao vivo. Mas abre mais o sabor dele. Por exemplo, tem o whisky que já bebe mais rápido, pra não sair tanta fragrância, tá ligado? É vários, o whisky é, mano, o whisky é história, conteúdo, é cada garrafa pão de gelo, a ura é maneira. Caralho, que doideira. Porque ele tá bebendo ele assim, tipo, puro, sem gelo, tu vai sentir a presença dele forte pra caramba. Então tu só vai ligar porque ele é forte. Depois que ele abrir um pouquinho com o gelo, tu vai conseguir sentir as outras palavras que ele pode te oferecer, tá ligado? E dá uma enfraquecida também, assim, né? Não é questão de enfraquecer, mas você consegue sentir outros atributos que influenciam no teu paladar. Porque o que deixa... Por exemplo, o que que esses whisky, né, assim, que são os de três anos pra baixo, assim, que tem? Eles têm a presença do álcool maior do que a presença dos atributos. Tá ligado? Quando você vai pegando um whisky assim, um whisky assim, um whisky assim, você esquece do álcool. O único detalhe que você lembra no final é o álcool. É o último detalhe que você lembra. Mas você vai, pô, isso aqui tem baunilha, isso aqui é esfumaçado, isso aqui tem trunfo, isso aqui tem isso aqui, ó. Então o whisky é degustar, o whisky é isso. Você sente outros paladar e a água, a água não, o gelo de coco nesse whisky faz esse bagulado abrir. Você pegou? Pode crer que doideira, mano. Aquele pique. Você já viu o canal daquele maninho que tem? Qual? Que tem um cara assim que ele fica degustando. O whisky Brasil? Eu acho que é... Eu fico vendo, pô, eu estudo muito, também é maneiro saber os outros caras que estão no mercado do whisky brasileiro, mas acho que se for o whisky Brasil, ele mora longe. Acho que mora na gringa, né? Ah, então esse aí mesmo. É, né? Tem esse mais um. Do um Oclean, assim, né? É, do Oclean, do Oclean, e tem esse aí do whisky Brasil. Tá ligado? Porra, o bicho, sei lá, acho que uma galera já teve os vídeos dele indicados, assim, e não entendeu muito bem, tá ligado? É aquele vídeo meu aleatório é um canal só sobre o whisky. Aí quem não é acostumado a beber, vê assim, fala, cara, como assim o canal só sobre o whisky? Aí você vai vendo, é mó da hora, mano. Mas é maneiro. Já vai explicando a diferença de um pro outro. Ele pega todos os labels, assim, Green Label, Blue Label, e vai falar, a diferença é desse, é esse. Faz o review de tudo. Faz o review, faz o review. Por causa que daí você também, porra, vai lá, vai comprar, vai gastar, e você já vai ter um guia, né? Porque também é mais barato lá, né, os bagulhos, né? Mais barato. Mas é acessível, cara. E até lá, o valor é amar pela, eu acredito que, tipo, também vai ter o status, mas o valor amar pelo sabor também. Pô, lá tem uma grande comunidade que bebe whisky, tá ligado? E os caras bebem, lá na Europa também os caras bebem whisky, mas bebem cunhac, bebem outras fitas também, né? Pô, experimentei conhaque com o cabelinho Serginho, mano, no clipe do cabelinho, com a mulher que dá uma filar. E aí, gostou? Pô, gostei, mano. Foi o Very Special, o Very Special aí, pô, tava delícia, mano. Foi bruto. A presença dele é o quê? Cara, eu tipo... Não, não. Madeirado, né? Não, não é madeirado. Ele só tem fruta vermelha mesmo, mas é bruto. Mas tem fruta vermelha nele. Só que, tipo, se ele é bruto, ele não lembrou de pá, mas ele tem essa mesma maturidade, essa viscosidade no líquido dele, tá ligado? E ele tem algumas frutas vermelhas e uns sabores mais ressecados, tá ligado? Whisky mais ressecado. Whisky não. Perdão, o conhaque mais ressecado. Ele é resseca mesmo, mas gostosão, gostosão. Primeira vez que eu bebi conhaque. O conhaque, esse cara bebe também com... Nesse caso, já viu? Não, não. Tem chocolate quente, pá, bota conhaque. Já que está aí, eu não tô ligado. Tá ligado nesse, Job? No frio, tá ligado? Toma conhaque com chocolate quente. Então esquenta pra caraca também. Porra. É, tá ligado? Uma bebida quente, tu bota ali o conhaque. Sabia, não me levou pra estudar sobre conhaque. Uma vez que eu bebi, foi nessa vez eu com o cabelo. Tem um conhaque que eu não lembro, eu acho que é Luiz 15. bem caro, mano. Que o King John 1 lá da Praia do Norte é viciado, mano. Ele gasta milhões por ano nesse conhaque, velho. Tá ligado? Ele é um dos maiores compradores. Cada garrafa é 10 mil euros, 15 mil euros. Eu não sei. Que é antigão, tá ligado? O bagulho também. Eu não sei o mercado, tipo, abrangente do conhaque. Mas assim, pela pouca experiência que eu tive com ele, do que eu vejo, ele me lembra bem o uísque. Só não me lembra das misturas. Misturar o uísque com o Nescau não vai dar certo, assim. É, né? O uísque com o Nescau é foda. Isso aí, uísquezinha e água. Isso aí. Tá bebendo o jeito certo. E você também só bebe uísque daí? Bebo uísque, pô. Purinho. Pô, o cara é enjoado, mano. Cara... O senhor não fuma maconha, não fuma cigarro, não bebe cerveja, o palco é só uísque, né? Mas só pra degustar também. Só pra degustar também. É, confraternizar esses momentos assim que é bom você degustar o uísque pra que você entende. Você vai bebendo. Aí não bebe pra ficar loucão, não. Isso, é bagulho de gente que tá com a calma vazia pra cara. É, bebão, né? O que é isso, mano? Pra que tu vai ficar doidão? Pô, ser humano com o controle da própria vida já fica maluco e faz um monte de merda e imagina sem o controle. Mano, como o cara vai andar sem lucidez, rapaz? Bagulho é... Como não? Quando a gente tava ficando já um pouquinho feriente, já para. E aquele papo que a gente tava trocando antes dos amigos que tenta até forçar as paradas pra nós. É, porra, você não fuma, fuma o que, mano? Não sei o que. Faz trap, não fuma maconha, não usa droga. Acho que o cara que usa qualquer coisa ele tem que ser o primeiro a desincentivar os outros, mano. Aí depois morre que nem o falecido Lio Pipe e o vagabundo vai ficar caralho, a maior saudade. É foda. E outra coisa, a maior vacilação desse bagulho de estar oferecendo droga pros outros, mano. O cara sabe que você não usa. Não, porque de parte de cima, o cara de repente tem o controle da droga. Tu começa a usar, tu não tem controle do bagulho. E aí? Isso é a maior vacilação, hein, mano? É, mano. Tem que pegar a visão do certo e ter muito embalado aí que tá querendo embalar os outros. Vocês têm que ter cuidado a oferecer as coisas porque cada um tem que saber lidar com a própria situação. Aí tipo assim, de repente você bebe, pai, tal, mas se controla. Mas é muito pior você fazer alguém perder o controle do que você perder o teu controle. Porque aí tu pede teu perdão, pai, tal, mas você fez outra pessoa errar. Pô, tá maluco, mano. O bagulho é a maior resposta. Aí tem gente que não respeita, igual eu falei pra vocês. Mano, eu não bebo, vocês não ficam falsos falando, bebe, tem que beber, não sei o quê. Tem os caras que não... O dia que você quiser experimentar, pô, MD, hoje eu tô curioso pra... Pô, também não vou botar uns que fortão de novo. Tu não vai beber o bagulho pra tá ligado também, caralho, vou pá, mano. O dia que tu beber, caso tu queira ver, quando tu for beber, tu vai falar, caraca, MD, essa coisa que você tá falando, eu não gosto da parada. Ah, tu já bebeu outros que tu bebeu, não tem uma certa diferença, não tem uma qualidade. Cara, isso daqui eu senti muito esse bagulho, tu falou de esquentar, tá ligado? E agora ele tá começando a ficar naquele... Ficando mais aberto, tá ligado? Aí tu vai, tá ligado? só naqueles que tu não vai nem querer botar de novo, tá ligado? Tu vai pegar no bagulho e vai ficar suado. Uma parada aí, por ocasiões assim, que eu bebo é vinho, tipo, vinho... Vinho também, eu quero aprender a beber... Ah, eu tenho que ser... Sou um dos poucos que pode fazer que já bebeu com o Young Maska, aí, ó. É? Maneiro, maneiro, maneiro. Peguei o mais. Mas não... Mas não de... Ele passa mal. Não, mas não pro bebê, tipo, de... Não de degustar, foi por causa de um vídeo, não foi? Foi, foi. Não, mas a gente já bebeu também. É, o vinho era o que nós gostávamos. Mas o vinho, tipo, ele é bom pra você, é bom você beber umas duas toças de vinho por dia. Ele te dá um desconto, ele te deixa mais leve, te liberta um pouco, tá ligado? Então, tem hoje que tem essa... Esse mesmo, por exemplo, o Chivar 18, eu acho que ele já passa essa sensação, tá ligado? Que ele é mais agridoce, ele é mais... Bom, deixa eu amar aquela maneiro olhante, você se ligou? E, tipo, o uísque é igual ao vinho? Quanto mais antigo, melhor e mais claro. A idade e o malte dela é interferido pelos atributos que também ele tem. Enquanto outras, por exemplo, vai ter o álcool e vai ter a idade. Em volta, ai, perdão. O álcool, a idade e em volta vai ter os atributos pra somar com aquilo ali, tá ligado? É porque não compara muito a idade como algo pra realmente, você vai ver inúmeros uísque com idades maiores e melhores. Entretanto, você vai achar um uísque de 15 anos mais brabo do que um dia de 32, tá ligado? Vai poder achar. E também, uísque é gosto, mano, pessoal, tá ligado? Por exemplo, nós aqui, nós bebemos uísque e bebemos junto, mas ele gosta de uísque mais agridoce, ele gosta de uísque mais bruto, tá ligado? Por causa disso, isso, nossa personalidade também. Mas, mas será que fica mesmo, tipo, um uísque de 32 anos, ele passou 32 anos lá mesmo, pau, os caras, metem o louco. fica, né, Mano, o uísque não é de agora não, quem faz bagulho. Essa garrafa aqui, esse C é de 1820. Quem faz falso, sabe como é que é, né? É. Mas, verdadeira, vários baú lá, enterrado no bagulho lá, vários, tá ligado, barril, né? Vários, barril, comércio, tá ligado? Tipo, se tu comprar o original mesmo, tá ligado? Tem aquela parada da prova, o selo de qualidade, ó, isso aqui tá pano. Mas tem umas casas de festa assim, tipo, umas baladonas que... vou nem comentar, entrar nesse assunto aí, que pá, mano. Vou nem entrar nesse assunto aí. Você paga pelo bom e... Eu não pago nada, eu levo meu uísque de casa. Os caras tem laboratório dentro da boate lá, com o bagulho, tá ligado? É, achando que tá passando batida. Mano, vamos nem entrar nesse assunto, que o bagulho é deselevante. Se não vai começar as polêmicas sinistrando, clickbait vai rolar depois do bagulho. Pô, mas... Não, se eu bebesse, e eu entrasse numa balada, e pagasse, que balada já é mais caro que o normal. Já. E eu pago no uísque, e eu vejo que é falso, ah, meu patrão, desculpa. Não, aí o pau cansa, né? Pô, é teto desenrolar pra mostrar que o bagulho é falso, pô. Os caras falam, não, o que você bebe que é falso, esse aqui é original. Pô, calma, não, aí, aí é foda, né? O cara meteu uma dessas, pô, esse aqui, o gosto tá diferente porque esse é original, pô. A maioria dos caras... Pô, tu só bebeu falso até hoje, meu irmão, esse aqui que é original. A maioria dos caras, tá ligado? Tá estudando nada, mas a maioria dos caras que compra, também já sabe. Os que não sabem, compra dos caras que sabem que tá vendendo falso. Tipo, se o mercado do uísque aqui, por ser muito pequeno, às vezes, por exemplo, o uísque Jack Denos Rony, tá, o Jack Denos, é menos falsificado, porque não demanda tanto o custo das garrafas em si, mas o uísque mais especialista, nego, tipo, os especialistas, especialistas mesmo, nego, não conseguem falsificar. Pode que. Por isso que tu não vê vários de Alçago gritando, ah, me compra que eu tô barato, não. Mas o... Mas tu vai ver muita garrafa... Red Label. Porra, se tu paga 40 conto no Red Label, sabe o que faz. O problema não é o preço, mas caraca, a Red Label foi o uísque mais falsificado do Brasil. Agora tá sendo o Bucanas. Agora é o Bucanas, tá ligado? Atividade Tropa, quando for comprar Red Label... Tanto que eles fizeram... Mas vem pro lá, não vem? Os caras dão um jeito, né? Os caras fazem o uísqueiro, ou já teve a matéria, os caras passam... Os caras dão um jeito, mano. Paziada, toma cuidado aí com Red Label, toma cuidado com... Mostra aí, como é que dá pra identificar? Isso aqui não quer dizer nada, tá ligado? Isso aqui é a conta-gulha, sem conta-gulha, não quer dizer nada. O bagulho tá aqui, dentro da garrafa. O sabor é dentro da garrafa, se ligou? É outra parada. Uou! Olha o cheiro desse uísque aqui. Esse aqui é um uísque mais leve. Não, tô falando pra... Mais leve? É, mais leve. Depois eu falo contigo. Pode... Esse também já tem um cheiro mais tibonha, né? É, esse aqui é um cheiro muito mais leve do que esse. Claro. Abriu ele? Já tava bem, o Boys abriu no jogo do clipe do Goma Lula. Porque ele é elegante, mas não dá moral, joga aqui. Dá maior tempo pra experimentar isso aqui, mano. Que isso? Vem. Ah, porque é raro uma parada dele? É caro? É difícil de arranjar. E aí? Que delícia. Um desse daqui? Tá saindo quanto mais ou menos? Mano, esse aqui... Deixa eu ver, deixa eu ver. Deixa eu ver, deixa eu ver. Deixa eu ver, deixa eu ver. Mas esse copo aqui é isso. Botar até o meu copo aqui desse lado aqui pra ninguém meter a mão, mano. Caraca, isso aqui, pô, de verdade, mano. Pra mim, o Chivas 18 pra mim era o par. Agora é esse aqui. O bagulho tem até... É de Uniualk, patrocina agora esse, sapouque. O bagulho tem até, tipo, um... A textura do bagulho. Não, tem o design realmente de barco, né? Tipo, pá, aquela... Essas garrafas foram de... Começaram em... Não essa garrafa em si, mas esse celular de 1820 é quando começaram ela. Caraca muito bom, mano. Não, 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 não.